Lago, sol, céu azul, vilas de Manacá, essa região é impressionante, né Dan? Essa região de Boitova, Cesario Lange, esse céu azul o ano inteirinho. Olha, lotes enormes pra você. São lotes de 500 a 1.000 metros quadrados pra você fazer uma bela casa. Com infraestrutura completíssima. Todo murado, asfaltado, um clube pronto, com esgoto e sabéspica, é muito importante no dia de hoje. É segurança e conforto que você merece e o preço é muito bom. Eu tenho o melhor preço do metro quadrado da região, eu financio o seu lote até 96 meses, direto com a incorporadora. Agora, tem uma construtora aqui dentro. Entrego a sua casa prontinha, com piscina, jardinagem, várias famílias já residindo no empreendimento. Temos plantão sábado, domingo e feriado. É a oportunidade, anota o endereço e venha visitar. Rodovia Castelo Branco, saída 143A, segundo trevo de Cesario Lange à direita. Anota o nosso telefone 11 99977-7376, o nosso site. www.vilasdemanacá.com.br Qualidade de vida pra você e pra sua família. É isso, é Vila de Manacá. Vem pra cá.